Oh, que noite tão bonita Oh, que céu tão estrelado Quem me dera eu ver agora O meu lindo namorar Se eu soubesse de certeza Que voava e não caía Eu andava pelo mundo Vendo o que o meu bem fazia Oh, que noite tão bonita Oh, que céu tão estrelado Quem me dera eu ver agora O meu lindo namorar Se eu soubesse que tu vinha Mandava varrer a estrada Tira pé da porta, pedrinha Sereno da madrugada Oh, que noite tão bonita Oh, que céu tão estrelado Quem me dera eu ver agora O meu lindo namorar Se eu soubesse escrever na água Oh, como escrevo na areia Oh, escrevia o seu nome Oh, que céu tão estrelado Oh, que céu tão estrelado E me dera eu ver agora Oh, que noite tão bonita Oh, que céu tão estrelado Oh, que céu tão estrelado Quem me dera eu ver agora Oh, que céu tão estrelado 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 Quem me dera eu ver agora O meu lindo namorar Se eu soubesse que tu vinha Mandava varrer a estrada Oh, que céu tão estrelado Tira pé da porta, pedrinha Oh, que céu tão estrelado 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 Quem me dera eu ver agora O meu lindo namorar Se eu soubesse escrever na água Oh, como escrevo na areia Oh, escrevia o seu nome Oh, que céu tão estrelado 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 Quem me dera eu ver agora Oh, que céu tão estrelado Oh, que céu tão estrelado